Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha mais um item limited galera aqui, o GC galera Galera esse item vai ficar disponível hoje galera, às 4 e meia da tarde, beleza galera? Galera vou dar um recadinho rápido aqui pra vocês, é rápido mesmo Galera, quem não tá chegando a notificação aí galera, tem que fazer esses métodos aí pra chegar a notificação na hora que eu postar o vídeo Entendeu? Ativa o sininho aí, todas as notificações do sininho, beleza? Deixa o like e comenta, não quer comentar? Deixa o emote lá galera, eu leio o comentário de todo mundo à medida do possível, beleza? Vamos continuar aqui o vídeo, então galera, pra pegar esse item vai ser aqui nesse mapa aqui galera, entendeu? E o mapa pra você pegar o item vai ser 4 e meia da tarde, vai ser a hora que vai liberar o item pra você estar pegando, beleza? Não sei como que é o mapa porque eu não entrei lá ainda, certo? E galera, o criador falou que pra vocês conseguir pegar o item você tem que entrar no grupo, beleza? Beleza? Então galera, eu vou estar deixando o link do mapa e o link do grupo e o link do item, certo? Aí vocês entram no grupo lá e aguarda 4 e meia na hora que liberar o evento aí, vocês entram lá e vê o que tem que fazer, beleza? Qualquer coisa aí galera, eu entro lá e vejo o que tem que fazer, já trago pra vocês também, beleza? Se for difícil lá eu explico, beleza? Se for fácil eu nem vou trazer, certo? E aí eu já vou ver quanto que é a quantidade de estoque também, porque ele só vai se liberar na hora que o evento for liberado lá, certo? Galera, então é isso até o momento, quem gostou do vídeo aí, galerinha, deixa o like, se inscreve no canal Valeu pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau!